Música Meu Deus, eu te amo e quero te dar meu melhor Por favor, me ajuda a entender que jamais estou só E tantas pessoas que sofrem precisam saber Que o Senhor se importa e delas não vai se esquecer Da promessa que fiz eu jamais poderia esquecer Te servir é a minha escolha enquanto eu viver Jeová, eu te amo e vou te servir Te mostro o caminho que devo seguir Abrindo a mente e meu coração Minha vida é tua, entrego em tuas mãos Música Jeová, é tão bom trabalhar junto com meus irmãos Demonstrar e sentir amor É o que alegra o coração Há mais alegria em dar do que em receber É isso que a Bíblia ensina e eu quero fazer Da promessa que fiz eu jamais poderia esquecer Te servir é a minha escolha enquanto eu viver Jeová, eu te amo e vou te servir Te mostro o caminho que devo seguir Abrindo a mente e meu coração Minha vida é tua, entrego em tuas mãos Minha vida é tua, entrego em tuas mãos Minha vida é tua, entrego em tuas mãos Jeová, eu te amo e vou te servir Te mostro o caminho que devo seguir Abrindo a mente e meu coração Minha vida é tua, entrego em tuas mãos Música 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 Música